Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou tá gravando um torneio de luta para vocês espero que vocês curtam aí comigo é como eu prometi né eu virei punho de pedra então eu vou ver se eu faço umas compras meio doida de punho de pedra aí no torneio hoje então vamos ver né que a gente consegue de punho de pedra aqui eu já preparei uns ninjas para levar eu tô com uma compra em mente não sei se vai dar bom eu vou montar aqui rapidão para nós eu vou levar o danzo como campo porque eu não gosto muito do Onoki mano por mais que eu tenha trazido ele aqui só para dar um suportezinho ali se precisar eu não curto muito o campo dele porque ele não tem nenhum status negativo entendeu ele não dá nada no campo na perseguição dele então é meio embaçado levar ele porque às vezes você comba no cara e tal e acaba não dando nada negativo então isso é meio complicado você não dá uma imobilidade você não dá um selamento então é outro bagulho fica mais para dar dano e ele não é muito bom em dano não tá certo que eu vou levar o muu né e o muu na perseguição dele ele causa a imobilidade então compensaria um pouco o Onoki mas eu vou levar o danzo aqui porque o campo do danzo ele fica dando confusão né então se a gente ganha o campo aí é bem roubado é deixa eu arrumar os meus talentos aqui rapidão enquanto isso é deixa eu ver eu vou mandar um salve para uma galera que tá ajudando para caramba lá no canal né sempre tá comentando lá dando uma força eu agradeço demais mano o suporte que vocês me dão lá no canal lá no canal né como se fosse lá na puta que pariu né bagulho aqui mas vou dar um salve para uma galera lá que me pediu mano salve para o Murilão salve para o Alan Tsunami aqui ó que comentou no último vídeo lá salve para ele aqui do S44 é quem mais aqui o Shiba Keiji do S25 salve aí mano brigadão é salve para o Arthur é salve para o Raito S10 salve para o Zangado do mal o Zangado do mal esse mesmo fez o Zangado do mal o níquido maluco lá do S190 salve para ele um salve para o S8 lá o o Haleperson olha o nome do maluco feio sei que o cara é zica da balada já o cara chega na balada meu nome é Haleperson e a mulher já cai matando nele salve para o mano aí é um salve para o Kaito salve para o Luciano para falar de novo e lá no canal do Haley S57 aí ó falou com Zika um salve para o S148 aqui ó Maria salve aí Maria um salve para o Kevin um salve para o Kakashiro é do S4 um salve para o do S51 salve para o mano aí um salve para o Kaito salve para o Luciano para falar de novo e lá tem do S50 salve o Felco do S52 salve também mano obrigado aí pela força que vocês dão salve para o Kakashi do S114 o cara tá tentando pegar todos os first lá no vídeo salve para o mano aí brigadão mesmo salve para o e ele disse que eu esqueci mas ele nem pediu nada tá ligado mas tava bem aí maluco Zika também tá sempre lá salve para o Rafael mano ou muita gente né mano os cara os cara tão absurdando mesmo no meu comentário lá pessoal não para salve para o Ranji do servidor 15 aí ó brigadão mano é nossa é muita gente feio Stranger Stranger tem um canal no YouTube também né o maluco é Zika eu fui lá ver um vídeo dele o cara é absurdo demais o cara realmente é absoluto no bagulho então sabe o Stranger aí ó brigadão por ter aparecido aqui o Jeff tá sempre aqui o Flaminhais tá sempre aqui obrigado mano é o Emerson o Kiari mano o Kiari tá um monstrão agora hein cara lá tá absoluto mesmo pegou o veste lá pegou um pijama muito louco salve para o Kiari aí salve para o Assir mano aqui do S44 o Soumeil do S43 o David Oliveira a mano é muito salve feio acho que vou deixar o próximo vídeo a Flanqueiro Bruno Martins o Muga apareceu aqui também salve para o Mugão Luiz Dave Alves da Vi Alves né meu filho dele às vezes viajando pra porra é muita gente tem muita gente obrigado mesmo vocês estão absorvendo lá nos nos inscritos nos comentários nos like hoje a esse momento que eu tô gravando aqui a gente bateu 500 inscritos mano então isso nossa isso é demais para mim mano acho que já tá bom já né para mim já tá ótimo 500 inscritos para mim já já passou do que eu queria e obrigado mesmo mano vocês são um absurdo vocês estão deixando o canal gigante para mim é gigante né pá mas eu eu tô gostando mano de gravar para vocês aqui para mim é é um prazer enorme tá gravando para vocês então vamos lá para o bagulho aí eu prometi né que ia fazer um top 50 então agora que a gente bateu 50 500 é escrito a gente vai fazer um top 50 aí um especialzão aí para vocês então vai aparecer muita galera 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 bolada aí no top 50 é quer ver então no dia 1º aí em vez de aparecer um top 30 vai são top 50 especial aí graças a vocês aí que se inscreveram beleza então vamos para o torneio né eu tô atrasadão nesse torneio aqui eu vou passar o rio por último porque eu quero que ele dê resistência para o povo no finalzinho então para dar para os clones para dar para o bagulho então gente sempre coloca a gente que é um buf assim que você queira que vá para todo mundo para clone para os bagulho você põe sempre o ninja encaixa o ninja na formação ali por último entendeu porque aí o buff dele vai ser por último ele vai se bufar por último então a galera toda vai pegar por último ao marquinhos aí ó s 28 salvo marquinhos vai testar nossa conta para nós uma loucaia absoluta no game comp bem bolada a lá esse vídeo da resistência para a galera no final não tá combando com volta combando só com a queda então se eu dar pedrada nele aqui não não adianta nada e vamos que vamos né mano pegar o mundo aqui para ver se o múmia dá dano eu sei que ele não vai dar muito dano porque ele é duas estrelas né então a deixa eu mandar um salve para o DLL feio DLL aqui do S44 o maluco lá pro player de Counter Strike eita porra olha o dano que o múmia tomou fodeu feio meou a comp já já era abandona o jogo então o DLL é pro player de de Counter Strike o maluco absurdo lá abandonou nós para jogar CS ela nem vai combar mais né porque o cara acabou com o nosso rolê mas não dá nada não e esse bichinho aqui ele volta né quando ele morre então é bem legal ela vai colocar o bichinho ali que resiste e essa compra é muito louca né mano um bagulho mó mó doideira se matar o Hiruzen aí ele volta se matar o o múmia aqui ele volta também depois então aqui ninguém vai morrer não mano tá todo mundo assegurado olha lá o o múmia morreu o foda que a gente fica tomando paralisia os bagulho né seria legal se a gente levasse um preto sei lá para ficar tirando esses status aqui porque é bem chato mano você ficar tomando paralisia e nos dias de hoje né mano você você usar uma comp que toma status o bagulho é foda por isso que tá tanta gente jogando de chama jogando de lâmina aí para não ficar tomando status à toa mas não vai dar nada não já já nossa múmia volta vamos continuar batendo no Marquinhos aqui só que no Marquinhos aí tem um bolado BR olha lá o o múmia já voltou mas eu acho que ele já vai rodar já hein ah tá certo ele tá com armadura relâmpago ali vai morrer não nosso time tá todo paralisado feio gente nunca vai com bala mas nosso time não ia morrer também o bagulho é muito louco mano eu vou ver se eu é não tem muito o que mexer aqui né porque eu tô tomando status pra porra mas não dá nada não é só para esses caras que eles ficam dando paralisia nos bagulho mesmo não tem jeito e talvez se eu fizesse sem o hiruzen né com preta daria bom também porque aí eu não tomaria status mas vamos tentar a segunda luta aqui para ver como que fica qualquer coisa a gente troca depois a gente vai testando umas comp doida aqui eu não sou o melhor jogador de punho de pedra eu queria me aventurar mais no punho mas o problema eu tenho o cara né o cara é fundamental mano para qualquer comp de vento de punho porque o cara é absurdo demais então é foda então quando tá procurando aqui eu vou sapiando um pouco os comentários aqui né do vídeo já apareceu o cara é forte hein e a Ciro S35 salve o comando hein então é foda você ficar tá tomando status e bagulho o cara cara cabuloso demais eu queria muito gara mano talvez eu compre ele aí nos eventos em que ele for aparecendo vou pegando os fragmentos dele aos poucos uma hora a gente pega ele porque eu não tô mais abrindo o baú dos cagina então ele não vai vir para mim mas nem vai vir para mim e aí é foda e também que isso tem mais alguém tem que mandar salve mano porque daqui a pouco os cara falou Você não mandou salve mano não tô comando alquirito aí ó acredito desse 61 aí ó tá com o que ele faz aí esquecer do que ele falou o cara não não paralisou então dá para dar um combinho legal dele agora aqui para poder ver como que tá os paranauê Mas não dá muito dano, né, punho de pedra É foda por causa disso, mano Eu queria dar Fazer uma comp que seja danosa Mas punho de pedra com o Mu duas estrelas O bagulho é foda O que eu posso tentar fazer é alguma comp com Bufano, os terra, entendeu Na próxima luta a gente faz aqui É o bom que ele vai matar o Hiruzen, né A gente já faz aquele Paranauê já De quando ele morre Ele mata um, depois volta com o Danzo Isso aqui é foda, não dá dano Então a gente vai tentar botar uns Buffs nesse time aqui Olha lá, vamos usar o Pedroso aqui Agora ele tomou imobilidade, isso é melhor pra nós Você vê a diferença de um Ninja que tá ganhando Buffs de campo, né Pra um que não tá, que é o Mu Isso aí é foda jogar sem o campo dele Eu queria poder jogar com o campo melhorzinho Mas o foda é que não tem Mas eu vou botar o Anoku Na próxima luta aqui A gente vai fazer uma Dibu de pedra com o Anoku Eu já vou até preparar com o vídeo já do live Olha lá O nosso mano morreu Eu vou levar esse Mifune embora A gente faz o que? A gente joga o olhinho nele, né Vamos ver se vai dar tempo Já vou levar o Mifune A sorte que a gente tem uma imobilidade em alguma coisa Mas tá dando muito pouco dano por causa do... Da falta do campo, da falta dos bagulho Mas a gente vai resolver isso agora, mano Ah, sacanagem ele ter feito isso, mano Ele ter saído Ah, eu perdi meu Hiruzen Vou ressuscitar o Hiruzen aqui Mas eu acho que a gente nem vai usar mais ele não, mano Eu vou preparar a comp aqui Boladona E já volto pro vídeo Fala rapaziada Voltei aqui Então eu já preparei os ninjas aqui Vamos arrumar os talentos Essa comp aqui Vai ser mais danosa Então por causa do... É, deixa eu botar o fortalecimento da terra O bagulho vai ficar zica, mano Porque aqui a gente não brinca o serviço não Aqui a gente mostra várias comp mesmo Vou botar o bagulho também essa defesa, né Porque a gente não está tomando combo à toa Essa comp vai estar mais completinha Porque agora a gente vai ter O preta pra limpar status Sem ter o campo de terra Então a galera toda aqui vai ganhar busto Então vamos que... Vamos então pro... Terceira luta aqui do nosso torneio Já chama, já rapidão Será que eu botei o tubarão, mano? Espero que suma, mas a gente não vai combater Olha só o querido aí do S45 O Alucuzica aí Espero que eu seja de tubarão Eu não lembro de ter mudado Acho que eu mudei Olha lá, agora a gente tem um campo que vai estar nos beneficiando Entendeu? Então espero que eu tenha arrumado tudo certinho, mano Senão a gente vai jogar tudo errado aqui No caso aqui eu não... Eu vou acho que eu vou... Salve, mano Salve, queridão Fala pra aí que eu tô gravando, né? Tá? Obrigadão, querido Valeu mesmo, mano Significa muito, velho Saber que a galera assiste, tá? Valeu, velho Obrigado mesmo É... Então não quer dizer que o Mano Crito vai deixar nós ganhar, tá ligado? A gente já conseguiu... Opa! Será que vai combar certinho? Deixa eu ver Lotação... Ah, tá com o Tubarãozinho Tá combando mais ou menos aqui Mas eu acho que era pra dar mais combo Acho que tem alguma coisa de errado aqui Deixa eu analisar aqui Ah, tá errado aqui porque o Preta Tá invertido com o Konoki, mano Mas a gente já resolve esse bagulho já, já É... Os dois tem que trocar de posição aqui pra poder dar mais combo, entendeu? Mas a ideia é essa aqui mesmo É que o nosso Mano Crito aqui é o bagulho... O maluco é bolado O maluco aqui é muito forte Então vamos... O bagulho tem que jogar sério aqui Porque o Capão Crito tá bolado conosco aqui Ah, o Preta não jogou com o Auto O Preta é bom pra combar, né, mano Ele sempre tá com os maluco com o Auto Ah, queridão, vamos paralisar todo Isso não é legal Seria bom se eu tivesse esperado, entendeu? Mas não dá nada não Porque pelo menos eu vou paralisar o Mifune dele ali Eita, não matem esse Iruka aqui Não matem o Iruka Ai, já limpou o bagulho Ai, trouxeram o maluco de volta Ai, caralho O bagulho é muito Zika, sei O importante é matar esse Mifune, mano O Mifune é muito forte Acho que eu vou mandar esse Mifune pro Limbo Aproveitar que eu tenho duas esotéricas Ou não, que vai dar um dano legal, eu acho Vai dar pra mandar ele pro Limbo Aí, ó, terminou o resto do combo veio aqui Não mata o Nuki, né, tadinho Dá uma sapedrada aí Então a gente tem que ir batendo nos caras a pouco, mano Eu pedi um pouquinho pra quem a gente vai matando Mas é uma compa que já tá dando mais dano do que a outra, né Já tem como limpar status e tal Ah, vamos tomar mais uma espadada louca aqui Será que eu vou matar o Nuki? Espero que não Não matou o Nuki Não matou o Nuki O Nuki é tanque pra porra Eu vou limpar o status e dar um escudinho pro Nuki ali É nóis, mano Ah, essa conta aqui é muito doida, mano. O meu punho tá com resistência, né? Ela não tá com dano. Mas podemos tá com um monte de resistência. Ela salve pro querido aí, tentou nossa conta aí. Ao máximo. Vamos inverter os bagulho aqui, então? Porque aí vai dar mais combo se eu inverto aqui. Porque aí eles vão todos atacarem juntos. É o corpo de aço bolado. Fortaleza Mãe da Terra, né? Não pode faltar. Bagulho pra ficar dando escudo, que foi o que salvou nossa vida ali. E vamos pra próxima luta, mano. Vamos ver quem que a gente acha agora. Salve pro querido aí, né? Do S-45, o maluco é zica. Quase que acabou com o nosso rolê. Ó, pegamos o maluco mais forte agora, hein? O Robito aí, ó. Do S-56. Ele tá querendo win, mano. Mas a gente tá testando o bagulho. Ah, não dá não, Robito. Você é muito forte pra pedir win, cara. Se tivesse na última, a gente tá na quarta ainda, né? E eu já ressuscitei e tal. Vai dar mó rolo, mano. Se eu der win pro maluco. Se a gente dá win, não dá, mano. Eu não sei se a gente dá win pro nosso amigo Robito aqui. Gosta de assistir o canal. Só se for inscrito. Só se você for inscrito. Se não, a gente não dá win pra você. Porque aqui é assim, mano. Aqui a gente tem que fazer a troca equivalente, mano. Eu sou. Ai, cara. Então a gente tem que fazer o teste. Eu dou inscrito. Então, vamos fazer o teste. Eu dou inscrito. Qual foi o último vídeo? Último vídeo. Vamos fazer o teste do inscrito, mano. Se ele souber qual foi o último vídeo, a vitória dele. Já tá decidido. Porque aí a gente inventa uma outra compra aqui. Se a gente não conseguir resgatar todo mundo. Mas pelos inscritos, a gente faz essas loucuras aí. Ah lá, viu? Pegamos no pulo, hein. Pegamos no pulo. Não é inscrito aí, ó. Sacanagem, hein. Tentou nos ludibriar. Quem é inscrito, quem é inscrito. Tá ligado que o último vídeo é o do... Batalha dos Sábios lá do Hiruzen, pá. Então, tentaram nos ludibriar aqui. Vacila, hein, Robinho. Você poderia ter sido um inscrito maneiro, mano, pra nós. Tentou nos enrolar aqui no vídeo. Falar pra ele que faltar duas. Ele tentou nos enrolar. Robinho de safado, feio. Você viu ali, tentando nos ludibriar, na caruda mesmo. Falou que era inscrito, pá. Você vê, mano, como a gente pega os malucos no pulo. É assim que nós pegamos os malucos no pulo, feio. Então, vamos terminar de bater no... No mentiroso aqui. No ludibriador. De youtubers. Caralho, por isso dá bastante dano, né, mano? Essa puladinha dele. Vou tacar a pedrada do Onoki, pra mandar o Sasuke pro Limbo, mano. Bom que você, Sasuke, vai lá pensar. Quem se inscreveu no canal aqui, por... Tá todo mundo pensando aqui que podia ser inscrito e ter ganho a luta. Não, porque eu não quero isso. Não try to stop mim. Robinho de fontes são sujeiras, toma esse tapo aí, no peito. vamos lá para a última luta então a top ficou melhorzinha né dado da primeira lá que tomou a toda paralisou imobilizou tomou selo tomou chama tomou tudo que é direito é que punha ele igual na 1.0 o punha muito dependente né mano do do preto né então é foda porque eu não tem nada que limpa status mesmo com a 2.0 não veio nada que pudesse limpar status do punha então é foda né vamos ver aqui esse maluco aqui o riozaki ela desce 50 salve para o mano aí então é foda né jogar de punho sem nada ninguém alguém que tire status é muito perigoso porque você pode acabar se dando mal aí uma paralisia já já mia todo rolê essa comp dele doida aqui e eu não sei se esse punho tá tomando combo eu acho que não não tá não eu vou focar o narutão então eu vou focar o narutão vai dar mais jogo eu iria usar o escudo do do preta no main aqui mas eu vou ganhar escudo né assim que eu pular eita porra nossa mano esqueci que o então né gente eu esqueci acho que meu punho não é o primeiro movimento né mano é de costume né a gente jogar com o main no primeiro movimento tá mas a gente deu bastante dano no naruto ele tava com o escudo e tal causa do bagulho na próxima com o mu a gente finaliza esse naruto eu acho dependendo do escudo dele né que você vê que o que o pedra aqui duas vezes eu escuto para ele mas eu acho que vai dar para levar sim porque esse naruto vai ser queimado caralho para trocar de dano no mu aqui no quebra bacia deu bastante dano né vamos tentar matar esse naruto pior que eu acho que não vai matar eu pensei que esse mu fosse dar mais dano mas eu acho que é por causa do escudo né ó matamos ele ainda feio carai deu bastante dano e usar aqui tem 58k de força conseguimos dar muito dano nele e levar a única fonte de dano que ele tinha né porque você vê que o que o punho dele não tem nada de bom aqui para atacar em nós então a gente vai no no killer b agora porque o punho já tomou umas uns murros ali do velhote já foi dormir mais cedo e a compra tá dando muito dano agora né eu pensei que ia dar ia ser demorada essa luta porque era um punho de pedra mas a gente tá se dando melhor contra o punho de pedra aqui por incrível que pareça aí ó finalizar o maluco eu vou usar o aeso do onoki porque eu vou ter o comum no próximo turno então não tem porque segurar para entrar com os dois né aproveitar que já tem chakra que já já usa aí na próxima a gente usa o eita o muro desse velho e o negócio machuca mano a gente já finaliza o maluco comum aqui a filipulou mano mas o o problema dele maior que é que ele é duas estrelas olha só se ele fosse mais estrela e tal ele até que tá despertado mas ele fosse mais estrela talvez ele daria melhor entendeu mas tá bom né então para brincar de pedra é quem sabe no futuro aí quando eu tiver um ninja melhor de pedra dessas coisas eu trago para vocês é eu tô pensando em fazer um vídeo abrindo o baúzinho aqui ó tenho 48 provavelmente com esse torneio aqui eu consiga os meus 50 eu acho eu não lembro muito bem qual que é a premiação do torneio mas aí eu faço um vídeo abrindo 50 e quem sabe a gente consiga tirar um mu tirar um raça aí né mano eu tô querendo pegar o raça então a gente volta a fazer comp de punho aí assim que a gente pegar um raça pegar um outro ninja legal para vocês aí beleza então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí então até o próximo vídeo obrigado a todos aí que estão se inscrevendo e até mais mano falou para vocês